E aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Estúdio Comigo. Eu sou a Estéide Castro, bacharela em flauta transversa pela FAMIS. E nesse canal eu falo sobre flauta, todo esse universo flautístico, trago muitas técnicas, contribuí com a sua jornada para que você possa desenvolver como um flautista completo em toda a sua execução. Nesse vídeo aqui a gente vai praticar o EJ8 do Tafanel e Gobert, um exercício maravilhoso para a construção da sua flexibilidade ao longo dos registros, porque ele tem arpejos quebrados que vão sendo construídos. Como assim? Vocês podem ver aí, a gente vai fazer a letra C, que são os arpejos com base em Mi, com baixo em Mi, as tríades de Mi, Mi maior, Mi menor, com quinta diminuta, com quinta aumentada e também Mi sustenido. Vocês podem ver que ele vai e volta para a nota grave e ele sempre vai acrescentando uma nota em cima e vai voltando para o grave, todas as vezes. Então, a cada vez que você sobe mais uma, você tem mais um desafio para a sua flexibilidade, precisa encontrar o encaixe para chegar no próximo registro, tá? Então, ali, Mi, Sol, Mi, Sol, Si, Sol, Mi, Sol, Si, Mi, aí vai lá no Mi, médio, aí volta no Mi grave, aí Sol, Sol, vai no Mi grave, Si, aí depois entra no agudo. Então, é bem interessante e de preferência que você faça não só com as articulações todas depois, né? Você vai ver todas elas, mas não faça articulado como está ali, pode só fazer para você ter uma noção dos exercícios, das notas, mas para esse fim de flexibilidade junto com a automatização dos dedos, eu aconselho você a fazer tudo ligado, como está descrito na articulação número 1. Ligado vai te dar esse benefício da flexibilidade de embocadura, que é o que a gente mais vai buscar aqui nesse vídeo, tá? Então, vou fazer com calma primeiro, só para vocês mapearem assim, ter uma ideia geral. E como que vai mudar ali as alterações? Você pode reparar que no final tem indicação ali de números, 1, 2, 3, 4 e 5, que são os arpejos que ele quer que você trabalhe, os acordes que ele quer que você aplique ali. Então, o primeiro é Mi bemol, o segundo é Mi com quinta diminuta, o terceiro é Mi menor, o quarto é Mi maior e o quinto é Mi sustenido. Mi sustenido com quinta diminuta, tá? Então, a gente vai fazer a primeira como se fosse o número 3, que é o Mi menor. Tudo natural, para facilitar a nossa leitura aqui, né? Mapear o exercício. Então, vão ler comigo direto, sem um ritmo assim tão definido, né? Vamos tentar só fazer e ir entendendo o exercício. Ligado, você pode respirar, de preferência, antes de chegar no Mi grave de novo, tá? E lá em cima, de preferência, que você suba direto, para você realmente estar trabalhando a flexibilidade de embocadura na passagem do médio para o agudo ou do próprio agudo ali e voltar. Então, não respira nas pontinhas para você não perder essa oportunidade de estar ali calibrando a embocadura, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, de novo, agora pensando nas quatro semicolches. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, 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 um, dois, dois Eu não vou nem colocar metrônomo pra não ficar no ouvido de vocês, tá? Vou só aqui tentando sentir a pulsação, porque eu sei que é um exercício complexo, assim, logo à primeira vista e ligado. Então eu vou dar esse tempo pra vocês, tá? Vai fazendo de boa. Só pra gente conhecer o exercício, tá? Numa outra eu faço com o metrônomo bem cravado aqui pra gente poder trabalhar essa regularidade, tá joia? Vamos lá, mais uma vezinha esse natural, aí depois a gente parte pros próximos já entendendo melhor o padrão. Um, dois, três, quatro. Agora a gente vai pro número dois, que vai ser o Mi Sol Si Bemol. Eu acho que essa sequência é melhor assim, depois vocês vão entendendo que vai acrescentando alterações, tá? Mas mantém a mesma base. Senão a gente pula depois pro Mi Bemol, aí fica confuso, né? Então vamos lá. Mi Sol Si Bemol. Lembrando aqui, ó. Você pode fazer aqui atrás, o Si Bemol ou aqui na frente, tá? Você decide aí qual você quer trabalhar. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. De novo, três, quatro. Desculpa. Continuando, agora a gente vai pro Mi Bemol, tá? Mi Bemol, Sol e Si Bemol. Mantenha esses dois últimos aí. Então Mi Bemol aqui. É o Mi Bemol maior, né? Soa a lei. Um, dois, três, quatro. De novo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Corrigindo aqui. Corrigindo aqui minha falha, né? Seguiu. Mi, Sol, Senido, Si. Número quatro. Um, dois, três, quatro. De novo. Um, dois, três, quatro. 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 Mi, dois, três, quatro. Um, 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 dois, três, quatro.